A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Força, mágico braga Dá um gosto à tua gente Ver-te lá na frente Quando Tu entras em campo De vermelho e branco O estádio vais ver Sente O nosso amor Pois este setor Por ti vai cantar Força Mágico braga Tão gosto à tua gente Ver-te lá na frente Tente 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 Tente